E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de loja, hoje eu vim trazer uma notícia boa, tem Black Flight aqui no Fortnite moçada, entrou o pacotão, quer dizer, voltou o pacotão aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima, quer dizer, aqui em cima não, aqui embaixo aqui, o pacotão aqui ó, pacotão fogo sombrio moçada, voltou com uma oferta especial, tá 45 reais aí, eu não sei quantos que tava na outra vez que ele voltou, mas voltou bem barato aí, vem 3 skins, normalmente é uns 60, 70 reais, um pacote desse, essas 3 skins vem com picareta, mochila e envelopamento moçada, por 45 reais, então vai sair 15 reais cada um, vamos inspecionar aqui os itens aqui, então tem aqui a corde forte sombrio aqui, skinzinha que eu acho bem show de bola aí, skinzinha top essa skin aqui, tem aqui o presságio vulcânico aí, outra skin top também aí ó, e tem a Ark das Sombras moçada, então vem esses 3, esses 3 skins aí por 45 reais, então deixa eu ver aqui, essa compra não é energia pra reembolsa, então se você comprar moçada, tem que ficar com ela, tem aqui ó, a mochila aí, 6 cordas sombrias, tem também aí mortalha de batalha vulcânica do presságio, bem da hora essa capa aqui, também tem aqui da asas da Ark das Sombras, bem show de bola aqui, também tem a picareta aqui, atacantes sombrios, peraí, peraí que eu tomei devagar aqui, atacantes vulcânicos, outra picareta dupla aí, e atacantes das sombras, onde está o barulho aqui, tem um envelopamento aqui, vamos passar nos modelos, bem show de bola aí, então é bastante itens aí moçada, por 45 reais, então eu vim trazer essa oferta pra vocês aí, vamos ver, tem mais aqui ó, opa, tem mais esse, envelopamento aí, tudo animado, os 3 envelopamentos aí, show de bola aí, e também tem aqui ó, desvio, álcool, lar, vulcânico, acho que assim se fala, vamos passar pelos modelos aí, bem show de bola aí, também tem essa dancinha embutida aí ó, nem da hora, então moçada, vim trazer pra vocês aí o pacote fogo sombrio, tá na Black Friday aí, se você for comprar algum item da loja, moçada, eu vou voltar aqui, é que eu peço, porque ajuda muito, tem muita gente que deixou de me apoiar, se você puder, vem aqui em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, e essa loja tá top pra caramba, moçada, tem as skins da Marvel aqui, também ontem voltou aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima aqui, a skin aí, Renegade, flamejante, e também o pacote Galaxy aí, então só tem skin top aí, e tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vim mesmo pra falar que tem Black Friday aqui também no Fortnite aqui, eu não sei quantos que é o pacote que era na última vez que ele veio, escreva no comentário se você sabe qual que é o pacote aí, se você vai comprar sim ou não, eu falo que compensa muito comprar esse pacote aqui, e um forte abraço e fica com Deus!